Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje o link é reagir às fernates, né? Vocês fizeram do concurso de edits. Bem, eu não recebi nenhum com a edit, mas eu adorei todas as fernates que recebi. Eu achei todas muito maravilhosas e falo, vocês capricharam muito mesmo. Vamos começar com a primeira pessoa que me mandou, foi a Monchid. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas eu adorei muito as fernates, eu falo que ficou muito bonita, tá? Mesmo esquecendo as florzinhas, eu achei muito bonitinha, tá? E uma coisa, vocês estão caprichando muito mesmo nos detalhes. Olha, olha isso. Mano, olha essa, como é que é? Esse negócio que a gente tá na perna, tá muito bonito o que você fez. Achei maravilhoso. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu ficaria com raiva, eu não fazeria isso, eu só deixaria ali. Então, eu achei muito bonito. Vocês sabem caprichar muito. A próxima pessoa é a Clarim Eu falo que eu achei o seu desenho muito bonito E eu estou elogiando o seu canal Pois você tem um potencial Você tem os personagens muito bonitos E que caso você queira desistir Eu estou falando que eu estou te apoiando E que não desiste Porque eu vejo a luz do seu canal No futuro Maravilhoso Eu queria muito saber o pincel que você usou Porque eu achei muito bonito seu desenho Gente, vocês estão com um capricho atrás de capricho Eu não sei mais o que eu vou falar para elogiar Pois está muito bonito mesmo Eu não vou olhar o nome Mas está muito bonito Eu não sei Não tenho palavras para falar Está muito bonito seu desenho A última pessoa agora é a Mikto Eu não sei se eu estou pronomecendo o canal certo Eu não sei se eu estou pronomecendo o seu nome certo Mas mais uma vez Eu achei maravilhoso o seu desenho Está muito bonito Eu não queria a cidade Você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Eu já não sei se eu não queria Eu não queria para precisar fazer isso De, sei lá Eu acho que ele é um masterpiece E você é um masterpiece E você está muito bonito E você tem que acreditar E você tem que acreditar porque se ele me ama quando me ama quando eu Dollara porque eu não tenho tempo e não tenho tempo mas eu não tenho tempo de lidar com a pizza porque foi prazer eu não tenho tempo eu não tenho tempo eu não tenho tempo eu não tenho tempo e eu devo ter esse tempo como fala, vou concluir e espero que vocês tenham gostado, me desculpa demora do vídeo é que eu vou deixar o vídeo por aqui eu amei todas as três para a minha filha já que não tem mais para o que falar eu vou deixar o vídeo por aqui be proper proud about it